Aqui na delegacia do município de Chorozinho, as informações são da prisão de um indivíduo altamente perigoso que residia aqui na localidade de Triângulo. A gente vai adentrar aqui na delegacia para acolher maiores informações a respeito dessa prisão realizada na tarde desta quinta-feira. Vamos conversar com o acusado Jadson Assunção. Ô Jadson, o que você tem para relatar para a gente em relação à sua prisão? Nada não. Só que eu estava em casa mesmo, eles me pegaram lá e pronto. A polícia foi cumprir o mandato. Você sabia que você tinha o mandato em aberto e por que você descumpriu? Não sabia não do mandato não. Se eu soubesse, eu não tinha ido, mas não sabia. A gente observa que o acusado não tem muito o que falar, segundo ele. Deixa eu conversar aqui com o sargento Rebouça. Ô sargento, a polícia foi cumprir um mandato do Jadson Assunção da Silva e tirou esse indivíduo do meio da população. Exatamente. A gente recebeu, semana passada, esse mandato, oriundo aqui da comarca de Chorozinho e o cabo Aquino e a sua composição, brilhantemente, efetuou esse mandato. Nós já víamos há quatro dias nessa empilhante de tentar prender esse elemento, mas graças a Deus hoje nós conseguimos lograr êxito e aí foi feito o trabalho de estar na grade. Nós estamos aqui com o cabo Aquino, na frente da ocorrência. O cabo, como foi a abordagem e qual foi a reação do mesmo? Ao receber a determinação do nosso comandante, como ele frisou no centro Rebouças, ao entrar de serviço hoje, por volta das oito horas, desloquei até a residência do mesmo, ali no Manhalzeiro, mais conhecido pelo Triângulo. Ele não se encontrava, a casa se encontrava toda fechada, como se chama, engomada. Tiramos o policiamento na área, mas passando a fazer uma campana. Nessa campana o pessoal não viu a viatura, foi a chegada dele em casa. E nessa chegada, juntamente com o soldado Ferreira e o soldado Osto, chegamos até a residência do mesmo, onde foi localizado e dei uma voz de prisão e o serviço foi com êxito. O que ele relata? A gente entrou a conversar com ele, a gente observa que ele prefere ficar calado. O que ele relata a vocês? Ele relatou pra gente, lá na hora da prisão, que eu quando disse, né, eu disse, pai, eu sei que eu já, depois tenho mandado de prisão, dei voz de prisão ao mesmo. E ele disse, não, já sabia o que era. Foi um caso que aconteceu em 2012, lá pela Messejana. Um cara me acusou, disse que eu tinha entregado uma arma para um assalto e infelizmente ele caiu e os outros fugiram, né? Então ele já tinha consciência desse mandato? Ele tinha consciência e disse que deixou de assinar, né? E no próprio instante que a pessoa deixa de assinar o mandato, está descobrindo uma ordem judicial. E aí se torna a vida dele sendo procurada até ele cumprir em cárcere privado. Obrigada, Cabaquino. Sargento Rebosté, mais um trabalho aqui da polícia do município de Xerozinho, tirando mais um indivíduo do meio da população. E aí Obrigado.